E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, velho, eu vou lançar um novo pé de véu na minha roupa, rapaziada Porque tá precisando ali, o pé de véu que eu uso não é muito bom É um ponta quadrada de plástico mesmo E não aguenta, já quebrei vários dele E hoje eu vou lançar um pé de véu integrado, rapaziada Shimano Z Velho, esse pé de véu aí, ele é top demais Eu vou lançar lá, que ele aguenta muito Só que o cara... Tem tempo já que eu pedi esse pé de véu pro cara lá Tá falando no meu Instagram Mas ele não mora na minha cidade Aí tô indo buscar hoje, beleza? Aí finalmente, vou lançar um pé de véu top na minha roupa aí Fechou? Pra gente poder fazer trilha também O pé de véu que aguenta Porque o outro, esse aqui que eu uso, não aguenta, beleza? E eu comprei o usado, rapaziada Comprei o usado aí, porque o novo É muito caro, não dá pra mim Pode ver se usar na internet aí, ó Pé de véu, Shimano Z Vou deixar uma fotinha do lado aqui, ó Pra vocês verem o preço dele, beleza? Ih, rapaziada Olha o que tá na minha roupa aqui Aí, rapaziada Minha roupa aí, ó Aqui é naipe E o pé de vela É esses assim de plástico, ó Tá vendo? O que eu vou lançar é coroa única Beleza? Olha o tanto ele tá empenado, ó É, ó Pera aí Deixa esse aqui pra cima Tá retinho pra cima esse aqui, ó Doa de cá Pera aí Ó O outro era pra tá Pra baixo assim, né? Mas olha o tanto que tá empenado, ó Tá vendo? Tá tortão pra lá, ó Se liga Tá vendo? Não aguenta mesmo, rapaziada Já tive vários desse aí Hoje eu vou lançar um top na Rupy aí Vou trocar esse banco também Que quebrou aqui, ó Quebrou embaixo aqui, velho Aí eu vou trocar Beleza? Então eu tô indo agora, mano Saindo aqui de casa Pra ir na cidade do cara lá Buscar o pé de vela E vai o parceiro meu também Que ele comprou um quadro Gil Os pretos top demais Vou mostrar pra vocês também O quadro dele E também o Guidão Que o outro colega meu comprou, velho Nós três comprou uma peça Do mesmo cara lá E vou tá buscando hoje Fechou, rapaziada? Então depois eu mostro pra vocês Aí o pé de vela O quadro Os negócios tudo Fechou? É nóis Buscar umas peças lá, tá? Ó Aí, ó O quadro do parceiro meu aí Segura pra nós Aí, ó Lançou aí o brabo, tá? Gilz aí, FRX Já com pé de vela Canote, tudo Aqui é nóis Aqui, ó Essa corrente, esse negócio aí Que nóis Falou, velho Vire aí, né, rapaziada Esse quadro Gilz aí Do parceiro meu Que eu mostrei pra vocês aí Ele foi comigo lá Buscar as peças, mano Ele lançou o quadro aí já Com pé de vela Canote Velho, top demais Da hora mesmo Daquele quadro E, rapaziada Eu tô aqui com meu pé de vela E também com o guidão Do meu outro colega Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui Velho Doi demais, tá? Se liga aí Olha aí, rapaziada Meu pé de vela, ó Pé de vela integrado Shimano Z, tá? Ele é 36 denso, rapaziada Olha aí, mano Velho Gostei mesmo Achei doido Como falha É um pé de vela usado, ó Tem só algumas Marcas de uso, assim Tá vendo? Mas pé de vela Ele tem folga nenhuma Não mexe, ó Ó Não mexe aqui, hein Beleza? Pé de vela tá Zero, zero Da hora mesmo Velho Uma cor única ali Cê é louco Vai ficar da hora demais, tá? Shimano Z, filho E esse guidão aqui Que é de um outro colega meu Se liga 780mm, tá? É grande, tá? De Gil's BR Olha aqui Maior que eu uso na RUP Gostava, ó Ó Doi demais, tá, velho? Então Eu vou Almoçar ali E depois Eu vou levar pra trocar O pé de vela, beleza? Vai no cara que sabe encher direitinho lá Pra não acontecer nada de errado aí Vai ficar no jeito, fechou? Aí, ó Vou lançar o Shimano Z aí Na RUP Vai ficar Velho Chave demais, beleza? Lancei um banco novo aí, ó Achei meio diferente aí Meio estranho Mas A gente acostuma depois aí Ó Achei que ficou, ó Tá vendo? Combinou aí Achei mais confortável, velho De andar Ficou Ficou ruim, não Ficou da hora, rapazé Rapidinho Acostuma isso aí Agora eu vou voltar com vocês Não é que eu vou trocar o pé de vela, fechou? É nóis Olha as gilhas que eu tinha mostrado o quadro aí Como ele ficou montado agora Ó Boca demais, ó E aí, bruxo? Tá hora, né? Tá bom Se livre Não, é da hora mesmo, velho Ficou os ali Os ali Os ali Os ali Os ali vão aí, ó Ó Ó o dono dela Tá hora, hein? Agora aposentou o Vick, olha lá Deixa o Vick aposentado Aposentado Da hora mesmo, velho Parabéns aí Valeu, irmão Só faltou o freizinho agora Mas logo menos Tá aí já, né? Que freizinho Bluetooth, rapaz Bluetooth, né? Apertou aqui e travou Da hora Já, melhor Já, melhor Já, melhor Nego Apertou aqui e travou Apertou aqui e atual Apertou aqui e atual Rapaziada, pé de vela trocado, mano. No dia que eu comprei ele, que eu fui lá buscar, não deu pra trocar. Mas aí no outro dia, já troquei já, mano. Pé de vela ficou da hora demais. Eu gostei, mano. Agora a coroa que tá ali é 36 dentes. Mano, a gente pedala, pedala e fica tudo embora. Tá embalando muito. Antes era 28 por 16, mano. Tava achando muito leve. Agora é 36 por 16. Aumentou bastante. Aumentou 8 dentes aí. Velho, gostei mesmo. Mostrar pra vocês que agora é direitinho. Os detalhes no pé de vela. Movimento central. Fechou, rapaziada? Eu achei que ficou da hora. Quando vocês verem aí, vocês já deixam um comentário. O que vocês acharam? Fechou, rapaziada? Então se liga aí como ficou. Olha aí, galera. Mano, vai deixando os comentários aí. O que vocês acharam, ó. Agora a Rupi tá de pé de vela integrado, filho. Shimano Z. Esse pé de vela aqui é doido, tá? Ó. Mano, da hora demais. Olha só. Só tá suja aqui a bike aqui. Os pés de vela também tá poeirado. Tá vendo? Mas, mano. Top demais. Ó o movimento central aí, ó. Coroa única, filho. Fica outra coisa. Quer dizer, eu vou virar o lado da bike pra mostrar pra vocês melhor o lado de lá. Beleza? Olha aí, ó. Vem aqui aí, ó. Virar aqui agora. Olha aí o lado de cá, rapaziada. Ó, o lado da coroa aí. Agora a relação agora é 36 por 16. Pesadinha aí do jeito que eu gosto, mano. Ó, pé de vela aí com a coroa, ó. Da hora. É um pé de vela aí que eu comprei usado, hein. Pus uns arranhadinhos assim. Liga. Mas, velho. Da hora demais. Da hora mesmo, ó. Vou dar uma voltinha aqui. Só pra vocês verem, ó. Tá trono. Velho. Agora a gente anda firminho. O outro que eu tinha. Tava bombeando fácil. Bombeava fácil o outro. Esse aqui é firminho, ó. Folga nenhuma. Ó. Não vem do jeito nenhum, ó. Fica firme aí. Velho. Da hora demais. Muito doido mesmo, ó. Gostei pra caramba, velho. Beleza? Deixa eu dar ozinho já uso de ferro aí que aguenta também. Beleza? Que o tanque tá raspado. Cê é louco. Mas, rapaziada. É isso aí, então. Minha Rupi agora com pé de vela integrado. Shimano Z. Coroei 36 dentes. Aí, pra quem não sabe aí, ó. Olha como é o integrado aí, ó. Por dentro aqui, ó. Pra ver lá do outro lado, ó. Essa parte aqui. Através pela de lá. Que esse braço daqui. Encaixa nela. Aí aperta. Essa que é a diferença do integrado pro outro. Porque o outro aí tem um eixo no meio ali. Aí encaixa com o lado de cá. O outro desse lado e aperta no eixo. Esse aqui já não é assim não. Entenderam? Aí assim. É doido demais. Aguenta muito. Então, foi esse aí o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí. Espero que tenham gostado do pé de vela. Deixa nos comentários aí. Porque o dia desse eu vou ver se eu faço uma trilhinha aí com a Rupi aí. Pra testar o pé de vela. Ver se aguenta mesmo. Porque o outro que eu usava, fi. Qualquer trilhinha que eu ia aí, o pé de vela já empenava, já quebrava, trincava o pé de vela. Mas que esse aqui agora não vai acontecer isso não, né velho? Porque tem que aguentar esse pé de vela aí, né velho? Se não, tem pé de vela que aguenta eu não. Tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Se gostou, deixa o like no vídeo aí pra fortalecer. Quem não for inscrito ainda, já se inscreve aí. Que vai estar um vídeo da hora aqui no canal. Beleza, rapaziada? Então, até o próximo vídeo. É nóis. Fui.